Oi gente, eu sou Luz da Sanar Saúde e estou aqui a convite do Sanar Saúde Mais, a maior plataforma online de estudos para carreira em saúde. Hoje eu vou te falar tudo sobre a rotina de um profissional da saúde que atua no Exército Brasileiro. Para todos os profissionais, além do profissional desempenhar as funções na sua especialidade, ele também desempenha funções no âmbito militar, como Prestar assistência em caso de acidente, orientar e coordenar as ações de promoção de saúde junto aos militares, avaliar a aptidão física dos integrantes, desde o processo de seleção e em todo o período de atividades, e também podem exercer funções de comando, chefia ou de direção de órgãos ou serviços. Para cirurgiões dentistas, o dentista aprovado nas Forças Armadas será responsável pela assistência odontológica dada aos militares da ativa e da reserva e aos familiares dependentes, não existindo qualquer diferenciação entre os cuidados para com os civis. Para essas Forças Armadas do Brasil, tem qualificação pessoal e material suficiente para garantir que você atue em casos de acompanhamento ou casos mais graves. Para farmacêuticos, farmacêuticos militares também desenvolvem atividades semelhantes aos farmacêuticos civis. Entre elas se destacam Uma particularidade é que o farmacêutico também atua no Laboratório Químico-Farmacêutico do Exército. Ele fabrica e provê produtos químicos e farmacêuticos para a Força Terrestre. Para os psicólogos, os psicólogos militares podem trabalhar prestando serviço de saúde mental ao sistema hospitalar militar ou em campos de pesquisas e operações psicológicas. Sendo que nesse último caso, as operações acontecem em parceria com a inteligência militar para determinar o modo mais efetivo de manipular situações. Também monitoram os soldados para controlar problemas de saúde mental e manter todas as unidades seguras. Para fisioterapeutas, consultas e avaliações do paciente militar estão dentro do seu escopo de trabalho. Além de obter um diagnóstico cinético-funcional para eleger e quantificar quais as intervenções e condutas deverão ser adotadas. Entre as áreas de atuação do fisioterapeuta militar se destacam Saúde preventiva, que inclui relaxamento muscular, exercícios respiratórios e alongamento. Fisioterapia desportiva, verificando o condicionamento físico dos soldados. Ortopedia e traumatologia, incluindo a reabilitação de militares que foram submetidos a traumas e cirurgias. Interessado no concurso? Eu te recomendo começar a estudar hoje. As vagas são concorridas e a remuneração é muito boa. Vale a pena o esforço. E para isso, conte com o Sanar Saúde Mais, a plataforma com o melhor dos preparatórios para concursos. É a melhor equipe de professores. Você conta com centenas de horas de conteúdo para a sua área. Não atrase mais o seu sonho. A cada dia que você não começa o seu planejamento, é um dia que o concorrente tem na sua frente. Ainda não conhece o Sanar Saúde Mais? Clica no link da descrição e vem conferir. No mais, eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo conteúdo sobre o Sanar Saúde Mais.